E saindo do forno, um pão quentinho, super fofinho, econômico e delicioso. Uau! Oba! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Eu sou a Maria Montanheira, para quem não me conhece, e amo cozinhar. Eu também! E hoje nós vamos fazer aqui um pãozinho super econômico, fofinho, fácil de fazer. Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho. Assim você vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então, bora conferir a receita. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Esse é um pão caseirinho, super fofinho e fácil de fazer. Então, fica aqui com a gente até o final e siga o passo a passo. No bowl, eu começo colocando um copo americano de leite morno. Tem que ser morno, temperatura de mamadeira. Se for quente, prejudica o fermento. Três colheres de sopa de açúcar, aproximadamente 50 gramas. E uma colher de sopa de fermento biológico fresco, 15 gramas. É um tablete. Se quiser usar o seco, meio pacotinho, 5 gramas. Agora misturo e acrescento um copo americano de farinha de trigo. E eu gosto de peneirar a farinha. Quem não tem o copo americano, pode usar o copo de requeijão de plástico de 150 gramas. É a mesma medida. Agora misturo. Cubro e deixo descansar 15 minutos. Assim, o fermento vai reagir e ganhar mais força. Se você mora em região quente, pode fazer direto. Depois de 15 minutos, acrescento um ovo. E duas colheres de sopa de óleo. O óleo da preferência. Agora eu venho com a farinha de trigo. E vou colocar aos poucos. Vou peneirar. Eu gosto de peneirar porque, olha aqui, sobram uns gruminhos. Porque a farinha de trigo absorve a umidade do ar e forma esses gruminhos aqui. Agora eu coloco uma colher de chá de sal, 6 gramas. Vou misturar e acrescentar uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E agora aqui a mão na massa. Eu tenho mais um copo de farinha de trigo. Vou acrescentar apenas metade. Veja, não coloquei tudo. Sobrou metade da farinha no copo. A massa já está desgrudando do fundo do bol. Não vou acrescentar mais farinha. Ela está mole, mas não gruda mais nas mãos. Vou cobrir e deixar descansar aqui até dobrar de volume. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Em gramas e medidas. Depois que dobrou de volume, vou transferir para a bancada. Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo. Eu não vou sovar. Só vou juntar a massa aqui um pouquinho. Veja, ela não está grudando. Vou abrir a massa aqui e dividir em 15 partes de aproximadamente 50 gramas cada um. Depois que eu dividi, vou bolear. Vou juntando a massa, fazendo uma tronchinha. Pode bolear na mão. Ou pode bolear também na mesa. Agora eu vou transferir para uma forma de 30 centímetros. de comprimento por 25 de largura. E ela está untada com desmoldante caseiro. Que é essa pastinha maravilhosa que eu tenho a receita aqui no canal. Sempre deixo o link na descrição do vídeo para vocês. Agora eu vou transferir os pãezinhos. E vou dar mais uma boleada aqui nas mãos. Vou boleando e transferindo para a forma. Transfiro para a forma e deixo um espaço entre eles de aproximadamente um dedo. Eu não vou colocar muito longe, nem em uma forma muito grande. Porque eu quero que eles cresçam e se juntem. Assim eles vão pressionar, subir e ficar fofinho. Agora cubro e deixo crescer até dobrar de volume. Meus pães dobraram de volume. Agora vou pincelar um ovo batido misturado com uma colher de leite. Pincelar os pães. Levo para assar para aquecer o forno 5 minutinhos a 180 graus. E deixo ali 45 a 50 minutos. Ou até que eles fiquem bem assadinhos e douradinhos. Meu pão assou, veja como ficou. Hum, ó, olha pãozinho, hein. Cresceram, ficaram fofinhos. Agora vou transferir para a grade para esfriar. E vamos cortar um pedaço para ver como ficou. Oba, olha boa. Veja que fofinho que ficou. Delícia. Super macio. Com cafezinho. Perfeito. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E me sigam lá no Instagram, arroba, bateu, tá pronto. Tchau. Tchau. Tchau.